Sim, sabes que llevo um rado mirandote Tengo que bailar contigo sim, e tu mirada já estava, já me enlomé Muestra-me o caminho que eu vou Tu, eras ilíta a mim, sou birbita Me fui acercando e armando el plan Sólo em comenzarás a acelerar o pulso Ya, ya me has acasado más con lo normal Todos me sentindo ferventiendo Mas que he atorrado seré yo o puro Despacito Quero respirar tu cuero despacito Preciso que te diga cosas al oído Para que tu corazón estás conmigo Despacito Quero respirar tu cuero despacito Firme en las paredes de un laberinto Acero de corto con lo manuscrito Quero ver bailar tu pelo Quero ser tu ritmo Que besa mi boca Tu odores favorito Favorito, favorito, favorito baby Pensa-me sobrepassar tu Zona de peligro Mas tu provoca tus gritos Que o bereto apelido Pacito a pacito Suave, suavecito Nós vamos pegando Um poquito Com a poquito Quando tu me pesas Com essa letreza Penis com malícia Com delicadeza Pacito Com a pacito Suave, suavecito Nós vamos pegando Um poquito Com a poquito Com essa beleza Com a cabeça Para que no parro a gente Com a peça A cavaleiro Despacito Muito obrigado